Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Já que a gente está falando sobre os noes da cerveja, no chill, no mash out, no boil, me empolguei na parada e vamos falar dos outros noes que eu nem tinha pensado ainda, mas que outras pessoas pediram para fazer. E hoje a gente vai falar sobre não lavar os grãos. Eu não lavo os grãos, você lava? Para a gente entender por que é feito a lavagem, vamos tentar entrar no processo o mais a fundo possível e hoje a gente vai falar de coisas que talvez são até chatas, muita teoria, mas muito legal para entender. Eu fico muito feliz porque hoje a gente vai falar de coisas que vêm direto da engenharia química, que é o que eu estudei e que me deu boa base para a cerveja. E muitas das coisas parece que às vezes não tem correlação com a cerveja, mas tudo, tudo tem correlação com a cerveja. Então vamos pensar um pouco, antes de tudo, por que que se faz lavagem? Quais que são os objetivos da lavagem? Se a gente fizer um apanhado geral e olhar bem por cima, assim, é muito, muito nítido que o primeiro objetivo, e talvez o maior objetivo da lavagem, seja aumentar o rendimento da extração de açúcar. O malte é uma bolsinha de amido, uma bolsinha de farinha, mas durante o processo de sacarificação ela vira açúcar. Então vamos considerar para questões práticas aqui que o malte é uma bolsinha de açúcar depois que já foi convertido. Então durante o processo de sacarificação, parte desse amido sai para a água, parte fica dentro do grão, parte desse amido, parte não, todo esse amido que está na água ou que está no grão, por meio das enzimas acabam sendo convertidos em açúcar, se o processo foi bem feito. Então você tem um, depois dessa sacarificação, você tem um meio, que é o mosto, que é uma solução aquosa de açúcar, e você tem o grão, que ele tem açúcar dentro dele também. E no final, quanto menos açúcar a gente tiver dentro do grão e mais açúcar a gente tiver fora do mosto, ou seja, quanto mais açúcar a gente conseguir tirar do grão, maior é o rendimento da nossa abraçagem. Então isso em engenharia é chamado de um problema de transferência de massa. Você tem uma massa específica, que é o açúcar, e você quer transferir essa massa que está no grão para o líquido. Então é uma transferência de massa, uma transferência de uma espécie química, no caso açúcar, para o líquido. Coisa bem simples. E isso é governado, governado não, é descrito por uma, por equações, equação geral da transferência de massa, mas vamos matê-la numa equação bem simples aqui, que vai servir muito para exemplificar o que eu quero dizer. Por que a lavagem é importante? Que é a equação de Fick, a lei de Fick. A lei de Fick, ela diz, essa equaçãozinha que está aqui embaixo, ela diz que o fluxo de massa, ou seja, quanto de massa que é transferido, que é dado por essa letra J, é igual à propriedade do meio, esse D-A-B, então a propriedade do meio, do que está sendo transferido no meio que vai ser transferido, ou seja, do açúcar na água, por exemplo. E é muito importante porque cada meio diferente tem propriedades diferentes de transferir, né? Pensa, a gente está extraindo açúcar em água, se fosse sal em água ia ser um processo totalmente diferente. Então, beleza. Então, quanto de massa vai ser transferido depende do tipo do meio, mas depende principalmente dessa última parte da equação, que é uma derivada, que é a variação da concentração da espécie em relação à direção em que ela está sendo extraída. Ou seja, a diferença de concentração entre o grão e o líquido. Você está extraindo açúcar do grão para o líquido. Então, para a gente conseguir tirar açúcar de dentro do grão para o líquido, a gente tem que esse termo, diferença da concentração entre açúcar no meio para fora, Exista, não pode ser zero. Se uma hora a concentração de açúcar no meio, no meio líquido, for equivalente à concentração de açúcar dentro do grão, esse termo zera e não existe mais fluxo de massa, não existe mais transferência de massa e não existe mais extração. Não é bem assim que funciona, mas vamos tentar simplificar. Numa cerveja comum, a gente pode dizer que a gente tem, varia aí entre 10 a 20% de açúcar. Quando o açúcar da água, o açúcar do mosto, atinge 20% e o açúcar do grão está em 20%, não tem o que a gente fazer, a gente não consegue extrair mais do que isso. Então, basicamente o que acontece é que o mosto vai aumentando a concentração dele de açúcar e uma hora fica equivalente com a concentração de açúcar do grão e aí não existe mais extração. Atingiu o equilíbrio. Dá para fazer algumas analogias assim, que, por exemplo, você quer limpar um chão sujo e você está com um pano sujo. Os dois têm a mesma concentração de sujeira. Você vai passar o pano sujo no chão, ele não vai limpar o chão. Agora, se você pegar um pano limpo, que a concentração de sujeira é pequena, você vai conseguir limpar o chão até a concentração de sujeira do pano ser igual à concentração de sujeira do chão. A lavagem da cerveja é muito parecida, então o que acontece? Você está com os grãos ali, primeiro faz a retirada do primeiro mosto e joga tudo para o fermentador. Mas existe um equilíbrio. O grão que está ali tem uma concentração de açúcar, o grão que ficou lá na panela, só grão. Pensa que você tirou todo o mosto, jogou tudo para a tira de fervura. O grão que está ali dentro, ele tem uma quantidade de açúcar, equivalente à quantidade de açúcar que tem lá no mosto que você passou para a panela de fervura. Obviamente, existe um monte de fatores aí que não faz ser igual, né? Primeiro porque a quantidade de grãos é pequena, e segundo porque existem alguns fatorezinhos de equilíbrio aí que não vale a pena entrar, mas só para saber, a gente diz, ah, se a concentração passou a 20% do mosto, o pouco de grão que tem ali, vamos supor que tem 20% de açúcar de alguma forma nos vãos dele. Você pode deixar escorrer o conforto, não vai dar certo para você tirar todo esse açúcar. Então, o que você faz? Você entra com água nova, água pura. A concentração de açúcar nessa água pura é zero. Então, quando ela entra, existe aquela diferença de concentração, aumenta. Ela vem da concentração que está no grão até a água pura que é zero. Aumenta a diferença de concentração de açúcar entre a água e o grão, e existe tração. Até chegar no equilíbrio de novo. Uma hora vai parar. Então, você passa essa água de novo para a tina de fervura, e você entra com água limpa, água pura nova. Vai haver mais uma vez uma diferença de equilíbrio, uma diferença de concentração, na verdade. Vai haver extração, e você manda para a tina de fervura. Você pode entrar mais uma vez com água nova. Quando essa água nova entrar, vai haver diferença de equilíbrio, e você manda para a tina de fervura. Aí sim, nesses degraus, você consegue fazer a máxima extração possível. Essa técnica é chamada de Batsperge. Normalmente, você não vai até esgotar os grãos, porque existem teorias que se você deixar o grão exposto ao ar, depois que ele foi moído, depois que ele foi extraído, existe oxidação de algumas espécies químicas que podem levar a envelhecimento precoce da cerveja depois. Talvez eu falo disso no futuro, mas eu conheço bons cervejeiros de grandes cervejarias, mas grandes mesmo, que tem a aversão total a deixar o grão exposto no ar. Então, o que acontece? Esgota até chegar no limite do grão, manda, enche de água de novo, esgota até chegar no limite do grão, manda, e assim vai. Mas essa não é a única técnica. A outra técnica, ela é até mais elegante do ponto de vista de engenharia, que é o Fly Spurge. No Fly Spurge, você vai lá, faz toda a recirculação, enquanto você está passando o mosto para a tina de fervura, o mosto concentrado em açúcar, você joga água na mesma vazão, na mesma velocidade, água limpa, água nova por cima. Então, o que acontece? Vai passando o mosto com muita concentração, ele vai saindo e vai entrando o mosto com nova concentração, com concentração zero. Aí, faz um perfil de concentração dentro do leito de grãos, aonde, enquanto tem açúcar em cima, ele vai estar em contato com a menor concentração de água, com a menor concentração de açúcar possível, e vai ter a maior extração possível. E ele vai indo, e aí fica essa diferença, fica esse perfil. Concentração quase zero de açúcar em cima, embaixo tem um pouco de concentração. Aí, quando a água passa, pode equilibrar e vai para lá. Mas, quando a água nova entrar, aqui que vai ficar na menor concentração possível. Acho que não ficou muito boa a minha analogia, minha explicação. Talvez eu teria que fazer um desenho para explicar isso melhor. Era bom ter um quadro aqui atrás, o que vocês acham? Se tivesse um quadro, eu podia desenhar isso melhor. Mas, eu quero dizer que, se você faz o flysperge, você sempre vai ter uma condição de maior extração possível. Nem que seja no limite da camada ali, você vai estar com água em concentração zero de açúcar, com uma concentração tal na camada de grão. abaixa um pouco o leito, ainda vai poder ter extração, porque talvez a água não chegou na concentração de equilíbrio. E aí, vai esgotando todo o açúcar do leito. Interessante, né? Adoro essa parte, eu acho muito legal. Então, o principal motivo é aumentar a eficiência. Isso é muito importante dentro das cervejarias industriais. Mas, essa não é a única vantagem da lavagem. A segunda vantagem é que, quando você faz a lavagem, você divide a água. Você tem uma parte da água para fazer a sacarificação, e você não pode pôr tudo na sacarificação, senão não sobra para lavar. E aí, diminuindo a água da sacarificação, você aumenta a concentração relativa de enzima. E isso é bastante importante para apressar o processo de sacarificação. porque, pensa comigo, não dá para falar em termos, eu vou tentar fazer em termos bem simples, assim. Você está com 2 litros de água, coloca 1 kg de malte, e nesse 1 kg de malte tem 10 gramas de enzima. Você vai ter 5 gramas de enzima para cada litro de água. Ou seja, está cheio de enzima concentrada. Agora, se você joga toda a água direto na abraçagem, em vez de fazer uma abraçagem com relação 1 para 2, por exemplo, você faz uma abraçagem com uma relação de água 1 para 8. Então, você colocaria 1 kg de malte para cada 8 litros de água. Isso aí faz a concentração de enzima cair 4 vezes. Então, você está com meio com 4 vezes menos enzima no líquido. Então, tem muito líquido e essas enzimas estão espalhadas. Para conseguir haver conversão, tem que ter açúcar encostando em enzima. Como está um meio muito, muito espalhado, a probabilidade de açúcar encostar em enzima é menor e a probabilidade de haver conversão é menor. Isso não faz a gente ter menor conversão, mas faz demorar mais a conversão. Quanto menos espesso é o mosto, maior é a temperatura de conversão. Isso é bastante relevante. Às vezes, eu faço um laboratório com mostos bem espessos, a conversão é quase instantânea. Então, vamos parar por aqui sobre as vantagens, que a gente já tem duas. Maior rendimento e maior velocidade de sacarificação. Muito bom. E para a indústria, as duas coisas são fundamentais. Agora, vamos lá. Quais são as desvantagens de fazer a lavagem? Para mim, a primeira desvantagem é a crucial para eu não querer fazer a lavagem, que é tempo. Quando você faz a lavagem, é muito difícil eu falar aqui quanto você vai ter acréscimo de tempo, porque cada sistema é diferente, né? Mas eu vou falar no nível industrial. Industrial, lavagem é um problema. Lavagem é demorado. Lavagem leva duas, três horas, quatro, dependendo da cerveja, passa disso. A recirculação é lavagem como um todo, eu quero dizer, né? Em casa, faz muito tempo que eu não faço pelo método convencional, lá, de três panelas, então eu não tenho certeza quanto tempo leva em casa, mas eu levava, antigamente, vou dizer, uma hora, uma hora e meia, no processo total de recirculação e lavagem. Eu sacrifico eficiência para ter um tempo menor de braçagem, porque o meu gasto é irrelevante. A segunda desvantagem é se você fizer o processo errado, mas essa é um pouco complicada de falar. porque, como eu disse agora há pouco, se você faz a lavagem esgotando todos os grãos primeiro para entrar com água nova, você vai estar expondo ele ao ar. Expondo ele ao ar, você pode gerar essas oxidações, principalmente de algumas gordurinhas que tem lá, de algumas espécies químicas que estão lá dentro do malte. E essa oxidação, ela é muito privilegiada porque o grão vai estar 70 graus, 65 graus, talvez até 68 graus, se tiver aquecimento, a tina de clarificação, e vai mandar potencial de oxidação do lado quente até maior do que se você fizesse muitas inserções de oxigênio direto no mosto, no lado quente. Mas eu não vou focar nisso porque oxidação do lado quente é um tema controverso ainda. Se você fizer errado a lavagem, você pode extrair tanino. Porque o que acontece? O tanino, ele dá a sensação de puxamento na boca, é bem desagradável quando você tem, mas o tanino é um composto que está naturalmente presente na casca do malte, ele sempre está lá. E ele é extraído em temperaturas quentes e é extraído em pHs mais elevados, em pHs mais alcalinos. Quando a gente faz a cerveja, a gente faz o mosto e a gente não faz lavagem, a gente coloca a água lá e naturalmente o malte, ele desce o pH para um pH razoavelmente bom para a cerveja. Então, desce para um pH baixo, se a água não for muito, não tiver muito carbonato. Ele desce sozinho para a quantidade ideal, mas mesmo se tiver bastante carbonato, ele já desce a água para um pH bem razoável sozinho. Esse pH mais ácido, a extração de tanino é bem, bem dificultada, porque o tanino é um ácido, você está tentando extrair um ácido num ácido. Só que quando você faz lavagem, a água que você entra, ela não passou pela redução do pH que o malte propicia. Então, o poder de reduzir o pH do malte já saiu, já foi embora com o primeiro mosto. Então, você está colocando uma água com potencial de extração de tanino muito alto. Uma água alcalina, você vai tentar extrair um ácido, ou você vai tentar não, você vai ser forçado a extrair o ácido tânico num lugar que está com carência de ácido. Então, privilegia muito a extração de tanino. Quanto mais alto o pH, ou quanto menos ácido é a água, mais fácil é extrair tanino. Então, se você não corrige a água de lavagem, a probabilidade de você extrair tanino é muito grande, porque a gente tem bastante águas em pH alto, pH 7, pH 8, pH 9. Aqui a gente tem uma mina de pH 10 aqui na nossa região. Em resumo, as vantagens de fazer a lavagem. Maior eficiência, e o estímulo aí uns 10%, até uns 10%. Então, ela pode dar uma diferença, aumentar a eficiência, e aumentar a velocidade de sacarificação. Tem alguns fatores terciários que eu não falei, porque apesar de ela não extrair açúcar, ela extrai cor, então dá uma diferencinha fazer lavagem, não fazer a eficiência. Isso vai ficar para um outro vídeo também. E as desvantagens em fazer lavagem, tempo grande, o mais relevante para mim, e se fizer errado, potencial de oxidação, potencial de extração de tanino. E se não fizer errado, é só o tempo mesmo, é a desvantagem. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Espero que tenha esclarecido, ficou grande, ficou técnico, mas esse é o objetivo do Beer School. Então, se você gostou, deixa seu like aí. Se você puder ajudar a gente com o Apoia-se, ou simplesmente pedindo para outros amigos seguirem o Beer School, a gente fica muito grato. Então, muito obrigado e até semana que vem. Apoia-se, se você quiser saber, dá uma olhada aqui embaixo. Apoia-se, se você quiser. Apoia-se, se você quiser saber, dá uma olhada aqui embaixo. E aí, se você quiser saber, deixa seu like aí. E aí, se você quiser.